100% putaria, J.J. Jeff Nas antiga tu não me queria, no tempo de escola Agora tô vendo a bota, né? O pai tá com as notas, virei logo MC Porra, o mudão deu volta Agora é fácil Tu vem jogando a xota Tu fica de 4 Na hora que eu bailo Querendo me dar xoxota Essa xereca rosa Querendo me dar xoxota Essa xereca rosa Essa xereca rosa Agora é fácil Tu vem jogando a xota Tu fica de 4 Na hora que eu bailo Querendo me dar xoxota Essa xereca rosa Querendo me dar xoxota Essa xereca rosa Ela quer dar pra body dela Quer montar no meu iota Então cê tá no meu pinto What's gonna be a pistola What's gonna be a pistola What's gonna be a pistola Intercepto cê tá no meu pinto Vai What's gonna be a pistola Intercepto cê tá no meu pinto Vai What's gonna be a pistola Vai What's gonna be a pistola What's gonna be a pistola Hoje você vai sentar, te passa no fando Hoje você vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Te colocou louca o fando J.J. Jeff